Primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo Esse vídeo não é um merchan Super vai parecer porque eu vou falar sobre várias marcas aqui Mas nenhuma dessas marcas tá me pagando nada Inclusive se quiserem, o meu e-mail de contato profissional tá aqui Manda um recadinho que a gente faz uns merchan aí, viu? Enfim Bom, eu já deixei muito claro isso em outro vídeo E agora eu vou enfatizar Eu sou super a favor de aplicativos É uma coisa que eu acredito, que eu acho ótima Obviamente eu vou falar sobre os aplicativos do universo gay Que é o meu lugar de fala É onde eu estou É o universo em que eu convivo Tem milhões de aplicativos Happn, Tinder, Grindr, Hornet, Scruff Eu já tive contas em todos eles Em alguns eu ainda tenho, inclusive O Happn, por exemplo, é um aplicativo super interessante Que você cruza com alguém na rua Que tem um aplicativo também instalado É notificado para as duas pessoas Que vocês cruzaram ou que passaram por perto de algum ambiente O Tinder é a mesma coisa Só que é por raio de proximidade Você coloca ali a quantos quilômetros de distância Você quer encontrar a pessoa Ele vai vasculhar e vai te mostrar Esses dois aplicativos, eles funcionam por esquema de match Você dá um like, a pessoa dá um like E você tem um match Já o Scruff, o Grindr e o Hornet Eles são perfis Então basicamente você tem ali a fotinha das pessoas E aí você olha quem te interessa E você começa a puxar papo Às vezes as pessoas não respondem Às vezes respondem Mas o legal é que a gente tem aplicativo para todo tipo de gosto Eu não sei se existe de fato uma diferença De um aplicativo para o outro Em relação ao que as pessoas estão buscando Porque isso é uma coisa que eu ouço bastante Mas eu acho que quem faz o aplicativo é o usuário Reza a lenda que o Tinder Talvez seja para uma coisa um pouco mais de relacionamento O Grindr não é Mas também não sei até que ponto é verdade Bom, eu acho que o Tinder é o melhor do que você quer Você melhor consegue o relacionamento O segurado do outro, sabe? Não é só Tudo vai estar apagado Tudo vai ficar melhor Uma coisa que eu sempre acho muito curiosa Nos aplicativos específicos para sexo É que o sexo já está pré-estabelecido E você não conhece a pessoa Então às vezes você pode encontrar a pessoa Então um caso muito recorrente de aplicativo É você encontrar uma pessoa que não tem foto de perfil Desculpa, mas eu posso ver seu rosto? Eu particularmente fico um pouquinho incomodado Quando eu não sei qual é o rosto da pessoa Os aplicativos nos trouxeram uma coisa Existe uma facilidade em você simplesmente não responder a pessoa Ou então você simplesmente sumir Às vezes a pessoa não gosta se você tem uma voz afeminada Opa, tudo bom? Oi! Qual é o seu nome? Eu tive uma época que eu tinha uma foto de óculos escuros Tinha gente que sumia quando eu descobri que eu era oriental Boa noite E uma outra coisa que vale a pena falar É que as pessoas também são bastante específicas no que elas querem E principalmente no que elas não querem Desculpa, mas antes da gente começar a conversar Eu preciso saber Você fuma, bebe, usa algum tipo de droga Gosta de carnaval Grupo aos drag race Praticar academia todo dia? Eu só acho que você tem que entender a dinâmica do aplicativo Eu acho que você não pode ficar sofrendo Se a pessoa não te responde O Grindr, por exemplo, agora lançou uma função em que você consegue dar um biscoito pra pessoa O que significa isso? Aquele mundaréu de gente A pessoa vai perceber que você está interessada por ela Olha, eu preciso dizer que eu achei você muito gato Você é bem meu tipo Ah, pera Valeu E às vezes durante a conversa você continua demonstrando interesse E você trabalha com o que? Outro biscoitinho Mas é importante a gente ficar atento Porque tem algumas pessoas que estão lá Só pelo biscoito Vem cá Você não está muito afim de conversar, né? Essa é uma dinâmica que eu particularmente não gosto muito Consiste em você ficar inflando o ego de uma outra pessoa Que nem está interessada em você Mas se você tiver interesse na pessoa e gostar de ficar elogiando Tá tudo certo Vai lá e faz o que quiser também Eu já tive encontros incríveis por aplicativos Eu já tive relacionamentos que saíram de aplicativos Eu tive um encontro que eu nunca vou esquecer Que foi com um menino filipino A gente começou a conversar E a gente foi conversando E não foi uma conversa sexual A gente conversou sobre várias coisas E ele estava hospedado num hotel Aqui em São Paulo E eu fui até o hotel conhecê-lo E a gente passou a noite inteira conversando Rindo Eu assisti Frozen pela primeira vez com esse rapaz E não rolou nada Não rolou sexo Não rolou nada E o cara que eu acabei perdendo o contato Mas foi uma experiência tão legal Eu lembro que teve um momento Na comunidade gay Quando começou a vir essa história de aplicativos Então não era todo mundo que usava E existia um julgamento muito grande Sobre os gays que usavam aplicativos E existia um preconceito sim Tipo, você instalar aplicativo Era como se você estivesse comprovando Eu acho isso ridículo Mas era como se você estivesse atestando Que você é promíscuo Ou que você não consegue alguém Por conta própria Enfim Ainda bem A gente acabou evoluindo esse pensamento E hoje as pessoas Aceitam os aplicativos De uma maneira muito mais saudável Pelo menos é o que eu tenho visto E eu acho muito saudável Acho que quer transar Tem que transar Quer sair pra conhecer Tem que sair pra conhecer Quer sair pra casar Tem que casar Acho que a graça disso tudo É a gente ter a liberdade De escolher o que a gente quer fazer Tem que se usar Tem que se usar E vocês Vocês já tiveram experiências boas Ou ruins com aplicativos Eu acho que sim Porque todo mundo já teve O que vocês acham dos aplicativos Vocês acham que ajuda Vocês acham que atrapalha É legal Não é Conta que eu quero saber Me sigam no Instagram No Facebook Se inscrevam aqui no canal E ativem o sininho Pra receber notificação do vídeo Então é isso gente Um beijo enorme pra vocês Tchau Tchau